Ó, iniciando mais um vídeo, Fazenda Zé de Danda, dessa manhã de quarta-feira Estamos aqui com um lote de 25 a 30 quilos em duas tiradas Tá com 30 quilos E aí segue passando uma por uma aqui com a gente Primeiro vídeo dessa quarta-feira, agradecer a Deus em primeiro lugar por tudo A oportunidade dada pra gente estar por aqui nesse momento Segue passando um lote de 25 a 30 quilos Olha bem aqui, ó Mais três Essa manhã de quarta-feira, trazendo toda a movimentação da fazenda Contato telefone sempre na tela do vídeo Pra você ligar e adquirir esse lote especial Iniciando os trabalhos aqui na Fazenda Zé de Danda Venda permanente de gado leiteiro Pra todo o Brasil Olha aí o lote especial aí, tá um lote com qualidade Daqui a pouco o seu Zé vai dar uma palavrinha, Jossel Já estão voltando mais uma vez, só pra você tirar alguma dúvida 25, 30 quilos Isso em duas tiradas Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Toda essa posição aqui Olha Você vendo toda a movimentação Elas passam em uma por uma Zé está por aqui Nessa manhã Primeiro vídeo Um lote especial Entre 25 e 30 quilos Fala um pouquinho desse lote Que está disponível Para viajar Para qualquer região do país É um gado novo Um gado jovem Um gado que está Dando esse leite Mas tem condições De chegar mais ainda Porque elas estão Não estão muito Açoitadas não É um gado Primeiro É um gado bom Muito genérica É um gado Para quem quer Coupar um gado Para começar A sofrer Para aumentar Está na medida Muito bem Então As pessoas que estiverem interessadas Já podem ligar A partir de agora Para marcar Vim pessoalmente Na fazenda Ou ligar e falar pessoalmente Até fazer chamada de vídeo É Liga Se quiser vir A maioria Tem muita gente Hoje em dia Que não estão Vindo mais Manda fazer Manda fazer A fim mais do gado Gostou Aí nós faz Uma vídeo chamada Aí Às vezes é de longe Para vir assim Pegar 3, 4 vacas Fica difícil Aí ele vem Aí não vem Manda nós escolher E da escola E manda o gado O Zé Fazer uma pergunta Para o pessoal Tirar as dúvidas Um pouquinho Essas que dão 25 A tendência Se trabalhar mais Ela pode passar A aumentar Chegar a 30 Ou Essa lista aí Permanece Esse valor De contar E vai chegando Mais leite Ela Um gado desse Pode Se for Saber a gente Ela pode Fechar A produção Delas Com 30 litros De leite Até mais Um pouquinho Aí na outra Cria Lembrando Quem quiser Falar com você O ZAP É o DDD 819 8126 5746 Muito bem Valeu Zé Um abraço aí Para tudo E foi o primeiro Vídeo Nessa manhã Aqui na Faenda Zé de Danda Lote especial De 25 A 30 Quilo E soma Em duas tiradas Tá aqui Então Qualidade Muito grande Esse lote Nessa manhã Aqui Vamos baixar Um pouquinho O povo quer ver A parte Do ubo Da vaca Que é interessante Olha aqui Primeiro lote Um lote Com muita Qualidade Para venda Esse lote Tá disponível Para viajar Para qualquer Região do país E vamos pegar Uma palavrinha Com o Jossel Sempre é interessante Ele dá uma palavrinha Para dar todas as informações As pessoas Que tem projeto De vir para cá Conhecer pessoalmente A fazenda Bora Bom dia a todos A gente tá aqui Quem quiser adquirir Os animais De procedência Jovem Com muito leite Tem A gente tá com um lote Muito especial Deve ter em média Umas 30 novilha Agora é um gado Diferente Faz tempo que a fazenda Tá com um lote Completo desse Um gado jovem Primeira cria Tudo Paridinha com bezerra ao pé E todas disponíveis A venda Só é ligar Qualquer coisa Só é ligar O DDD 819-8172-1590 Pronto Tá aí Esse foi o primeiro vídeo Nessa manhã De quarta-feira Aqui na fazenda Zé de Danda Mais um lote Disponível aí Para vocês Que gostam Da pecuária leiteira Loto especial Disponível para venda Para todo o Brasil O telefone da fazenda Tá na tela do vídeo Para você entrar em contato Seja com seu Zé de Danda Ou José Um abraço aí para todos Foi o primeiro vídeo Nessa manhã De quarta-feira